Uh, 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 desse jeito ó, é menorzinho ó A EGS, o rei do beat Menina safada, pode se chegar, menina safada, pode se chegar Sei que tu representa na sentada que tu dá, sei que tu representa na sentada que tu dá, vai, oi Dá uma sentada da braba, dá uma instigada, na onda do taca, joga tudo pros quebrada Na posição de ataque, quando eu mandar, você taca Fudeu, hein, ó Taca, 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 taca Taca essa tabaca no esquibrada Taca, 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 taca Taca essa tabaca no esquibrada Taca, taca, taca Taca essa tabaca no esquibrada Taca, 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 taca Taca essa tabaca no esquibrada DJ Dom, a revelação do momento Menina safada, pode se chegar Menina safada, pode se chegar Sei que tu representa na sentada que tu dá Sei que tu representa na sentada que tu dá Vai, oi! Dá uma sentada da braba, dá uma instigada Na onda do taca, joga tudo pros quebrada Dá uma sentada da braba, dá uma instigada Na onda do taca, joga tudo pros quebrada Na posição de ataque, quando eu mandar, você taca Fudeu, oi! Taca, 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 taca Taca essa tabaca nos quebrada Taca, 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 taca Taca essa tabaca nos quebrada Taca, 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 taca Taca, taca, taca essa tabaca nos quebrada Taca, 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 taca Taca essa tabaca nos quebrada Taca, 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 taca Obrigado.